Depois de várias tentativas de gravar esse vídeo, porque a Anta aqui perdeu os arquivos, essa é a última vez que eu tento gravar e se não der certo, não vai ter 50 fatos sobre mim. Mas eu acho que dessa vez vai dar certo, né? Quem sabe? Talvez, dessa vez vai. Então, fiquem aí com 50 fatos sobre Letícia Eduarda. Meu nome era pra ser Latoia. Imagina eu chamando Latoia. Latoia.eduarda.com Ia ser uma bosta, né? Eu uso óculos desde os meus 6 anos de idade. Eu sou canhota. Eu dei o meu primeiro beijo quando eu tinha 13 anos. E uma pausa rápida pra avisar que eu estou sim sem maquiagem, estou estranha, estou, mas... Foda-se. Eu tenho fobia de palhaços e isso não é zoeira. Apesar de muita gente dar risada desse meu medo, eu tenho muito medo mesmo. Tipo, é uma coisa horrível. Eu sou muito família, é muito sentimental e vocês devem ter percebido isso, porque eu posto muitas coisas com a minha família no Snap, no Facebook. Então, eu sou uma pessoa muito, 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 muito família. Eu odeio usar salto. E toda vez que eu uso salto, que eu me vento de fazer essa proeza, eu fico reclamando pras pessoas que estão comigo. Então, eu decidi que eu não vou mais usar salto, a não ser que tenha um lugar pra sentar. Minha cor preferida é verde água. Meu filme preferido, meus filmes, né? São todos da sequência do Piratas do Caribe. O primeiro seriado que eu comecei a ver foi Pretty Little Liars. Depois disso, eu viciei mais uns 90 e hoje em dia eu não vejo mais nenhum. Na verdade, eu vejo Demolidor, né? Mas, tipo, eu vejo um episódio durante a semana, porque eu durmo sempre. Eu, porque eu decidi... Todo mundo fala, ah, você gostava tanto de seriados. Eu gosto de seriados e sinto muita falta, porque principalmente os de super-herói. Só que eu decidi aproveitar mais a minha vida com outras coisas, ao invés de ficar tão bitolado nos seriados como eu era antes. Minha banda favorita é NX Zero, desde 2005. Eu calço 39 e eu odeio os meus pés. Sério, muito, odeio muito. Acho que também por isso eu uso tanto tênis e odeio mostrar meus pés. Eu meço 1,70 e tenho 59 quilos. Eu gosto de todos os tipos de música. E tem uma música que é a minha preferida e não é do NX Zero, né? Porque todo mundo pensa, ah, ela vai falar de NX Zero de novo. Não, não é do NX Zero. A minha música preferida se chama Dem e é do Brad Pasley. É muito raro eu compartilhar essa música com as pessoas, porque eu tenho um pouco de ciúme delas. Dela, né? Não delas, da música. E eu gosto muito dela. Inclusive é de um cantor que é da música country, então não tem nada a ver com tudo que eu tô acostumada. E ela é a minha música preferida há um bom tempo. Então, se eu tô falando aí, então ouçam. Eu acho que vocês vão gostar. Eu amo, 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 amo filmes de terror. Apesar de ter uns bem bosta saindo ultimamente, né? E eu sou apaixonada pelo Jason e pelo Fred, por questões pessoais, sentimentais. Mas eu amo mesmo, sério. Eu já bati o carro três vezes e que fique bem claro que nas três vezes eu não tive culpa, beleza? Eu tenho risada escandalosa e falo muito alto, muito alto e eu odeio isso, sério. Eu não consigo controlar o volume da minha voz. E é isso. Eu tenho uma paixão imensa por Barbies e sim, isso é motivo de zoação, igual a zoação do palhaço comigo. Mas ok, eu gosto de Barbie, sim, me foda-se. E uma paixão imensa por tênis, mas isso vocês já devem ter percebido com toda a certeza do mundo, né? Eu odeio rosa. É muito raro eu usar rosa. Tipo, eu tenho que gostar muito da coisa pra ela ser rosa. Não sei, não gosto de rosa. Nunca gostei de rosa. Eu tenho dois cachorros, inclusive, é a primeira vez que eu tenho cachorros grandes, porque eu sempre quis ter cachorros grandes. O Max é a Pantera, o Max é um Golden e a Pantera é pastora alemã. Desde pequena, eu sempre quis morar numa casa de dois andares. E hoje eu moro numa casa de dois andares. Eu tô falando umas coisas muito retardadas, né? Mas são coisas reais. Eu sou corintiana. Gente, um dos meus sonhos é escroto, mas eu quero fazer isso. É desfilar numa escola de samba, mas de preferência do Rio de Janeiro, entendeu? Então, talvez, ano que vem, quem sabe, né, galera? Me convidem aí, quem participa das escolas de samba do Rio de Janeiro. Quero desfilar. Mas eu nunca fui pro Rio de Janeiro. Quero muito ir pro Rio de Janeiro também. Me convidem aí pra ir pro Rio de Janeiro. Eu tenho uma capacidade incrível de sempre ter assunto com as pessoas. Não importa quem seja. E eu tenho muita aflição de conversar com gente monossilábica. Eu fico, tipo... Né? É muito chato. Eu me apego muito fácil às pessoas. E isso já causou muitos problemas na minha vida. Muitos. Tipo, muitos mesmo. Eu já fui atropelada. Eu não gosto de sítio. Não gosto de comida de sítio. E principalmente aquele frango caipira que, tipo... Não vai. Eu não tenho comida preferida, até porque eu ia ter que fazer uma lista de 50 fatos de comidas preferidas. Só de comidas preferidas. E ia dar uma lista imensa. Talvez ia ter que ser de 100 itens. Né? Mas eu não tenho comida preferida mesmo. Eu já fiz aula de teatro no ensino médio. E eu participei da peça do Peter Pan. Que foi muito legal. Inclusive, saudade de todas as pessoas que participaram dessa peça e estão vendo esse vídeo. Nunca quebrei nenhum osso. Eu já fui emo. Inclusive... Muita gente já fez isso. Então eu não tô sozinha nessa. Eu já fui emo e eu colocava o sobrenome dos cantores. Tipo, do Simple Plan. Do My Chemical Romance. No meu nome. No Orkut. Meu Deus. Gente. Eu não sei vocês, mas tipo, quando eu tinha 13 anos, eu assisti o filme aos 13. Hoje, tipo, não vai traumatizar mais ninguém. Porque o filme, tipo... Foda-se. Nem condiz mais com a realidade. Porque a realidade talvez seja muito pior. Mas quando eu assisti a esse filme, eu fiquei muito traumatizada. E tudo que eu fazia, eu ficava me policiando com medo de estar agindo igual no filme. Tipo, eu fiquei... Foi foda. Foi... Foi ruim. Sempre fiquei de recuperação de matemática e física. Sempre. Mesmo. O primeiro menino que eu gostei na minha vida me trocou. Não me trocou nada porque eu não tinha nada com ele. Mas ele, tipo... Ah, ele me trocou. Vai, foda-se. Pela minha melhor amiga. Lembro disso até hoje. Eu tenho medo de todos os insetos do universo. Eu tenho muito... Muito. Ciúmes dos meus irmãos. Eu amo relógios. Tenho vários. Eu não gosto muito de chocolate. É muito raro eu comer. Mas se for pra escolher um, claramente, Kinder Ovo. Né? Porque condiz talvez com a idade mental. Gente, eu já pintei o cabelo com papel crepom. De verde ainda. Qual a bosta? Quando eu ia entrar no ensino médio. Tava na 8ª série entrar pro ensino médio. Eu fiquei com uma ideia besta de querer ir pro internato. Eu não sei da onde eu tirei essa ideia. Mas eu fiquei aqui no ouvido dos meus pais pra ir pra um colégio interno. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos. Acho que até uns 3, 14 anos. Eu escrevia um diário. E um dia eu vou fazer um vídeo mostrando as coisas que eu escrevia no diário. Porque, tipo... Não sei o que eu tinha na cabeça. Sério. Eu gosto muito de crianças. Tipo, muito mesmo. Eu já fui coroinha. E se você não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google. Eu sempre frequentei igreja católica. Minha família é católica. Só que de uns anos pra cá eu meio que comecei a mudar minha opinião. E ler muito sobre outras religiões e tal. E eu sou muito apegada. Não sou praticante, né? Não vou falar que eu sou praticante. Mas me apeguei muito à doutrina espírita. E gosto muito. Meu perfume favorito é o La Vie Esbel. E eu não troco ele por nada. No universo. Nada. Mesmo. A primeira coisa que eu reparo nas pessoas. São as sobrancelhas. Sempre. Mesmo. Sempre. 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 Minha loja preferida é a Forever 21. E quem não conhece, tem uma lá no Dom Pedro, em Campinas. E eu amo mesmo. Sério. A maioria das minhas roupas são de lá. Inclusive, Forever 21 me patrocina aí, queridos. Quem sabe? Talvez. Né? Eu odeio Harry Potter. Sério. Eu odeio Harry Potter. Meu Deus. Eu amo ler... Amo ler biografias. E a minha preferida é a do Cazuza. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha... Do meu vídeo. De 50 fatos sobre a Letícia Eduarda. E é isso, gente. Nossa. Eu achei que eu não ia dar conta dessa lista. Porque eu achei que eu não tinha 50 coisas pra contar. Mas eu acho que eu tenho muito mais pra contar. Então... Não vai ter outro, tá? Mas talvez saia alguns posts aí extras. Sobre os fatos que não foram contados nos 50 fatos. Seja que gostem, dêem like, compartilhem. É isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.